Música A minha vida é a moça Maria Sou feliz é da joia que está Hoje o dia de mal você confia E o valor a vida é vazia Hoje a gente se põe pro mal Acontei e cai na real Eu quero ir no chão, só o calor Certo, certo, certo Meu coração é feliz Meu coração é feliz Meu coração é feliz Eu quero ir no chão, só o calor Que está feliz Que está feliz Meu coração é feliz Eu quero ir no chão Sabe o chão, só o calor Eu quero ir no chão Eu quero ir no chão, eu quero ir no chão Verdade São Paulo Para mim está sendo muito Obrigado por assistir.